Oi pessoal, hoje eu vim falar de uma coisa que muita gente me pergunta, que é como a minha família reagiu a minha mudança, a meu estilo, as minhas tatuagens, o cabelo e tal. Então, eu fui uma pessoa normal até meus 16 anos, mais ou menos. Quando eu tava no colegial, meus 14, 15 anos, eu já tava, já era meio diferente. Só que eu não conseguia aguentar a pressão das pessoas. Então, lá pros meus 15 anos, eu comecei a ser normal. Era normal, saia com as minhas primas, saia com as minhas amigas. Só que eu não me sentia bem daquele jeito. Eu vestia roupa normal, igual todo mundo veste. Eu andava igual todo mundo, só que eu não me sentia bem daquele jeito. É, depois que eu fiz meus 17, 18 anos, por aí, eu comecei a voltar a ser do jeito que eu era antes. Comecei a vestir as roupas que eu gostava, comecei a usar os couturnes que eu gostava, os tênis que eu gostava antes. E por que que eu fiz isso? Porque eu não tava feliz daquele jeito que eu era. Eu não tava feliz, agradável. Bom, gente, voltei. A câmera tinha descarregado. Voltando a falar sobre o assunto. Em relação às tatuagens, eu comecei a fazer minhas tatuagens quando eu comecei a trabalhar. Que foi que eu fiz a maior, que foi essa aqui. Foi quando eu comecei a trabalhar. Todo mundo ficou chocado. Nossa, todo mundo ficou chocado. A minha mãe ficou quase um mês sem falar comigo. Ela falava comigo somente o necessário mesmo. A minha família, nossa, foi terrível. Mas, eu acho que o que eu mais sofri foi quando eu comecei a pintar o cabelo. Por incrível que pareça. Gente, eu não sei se o pessoal começou a associar coisa ruim com isso na minha família. Até que a minha mãe nem tanto. A minha mãe não se assustou tanto. Mas, o resto da família, o pessoal começou a falar que eu tava usando droga. Começou a falar que eu tinha virado sapatão. Voltando àquela questão que não é porque eu tenho tatuagem. Não é porque o meu estilo de vida é assim. Que eu sou homossexual. E mesmo que eu fosse, qual o problema disso? Mas, o pessoal começou a falar que eu tinha virado lésbica. E a minha mãe não. A minha mãe sempre foi muito tranquila com isso. O susto da minha mãe foi com as tatuagens mesmo. Minha mãe odeia tatuagem. Ela não gosta. Hoje em dia, ela respeita por causa de mim. Porque ela já entendeu que, mesmo eu sendo tatuada, isso não vai mudar o que eu sou. Meu caráter. Eu trabalho. Eu respeito todo mundo. Não faço maldade com ninguém. Então, assim. Mas, a minha família foi bem complicada. Tem gente que, basicamente, eu não converso até hoje. Eu parei de ir na casa de todo mundo. Eu não ia mais. Eu não vou mais na casa da minha família. Então, mas agora que eu tô morando em São Paulo, fica mais difícil ainda. Porque eu sou de Minas. Sou de Uberlândia. Tem muita gente que tem mais de 5 anos que eu não vou na casa. Tem muita gente que, até hoje, quando me vê, ainda se assusta. Sabe? Fala coisa absurda. Sabe? Por que você não tatua a bunda? Por que você não coloca piercing lá? Esse tipo de coisa que a gente é obrigada a escutar. E como é, gente? Da família, você não vai ficar destratando. Vai ficar sendo grossa. Apesar de que, às vezes, eu falo também. É o que não precisa. Eu dou umas patadas. Então, assim, a minha família mesmo, eu acho que a maioria, quase todo mundo, não viu com bons olhos a minha mudança. A minha mãe mesmo ficou, assim, ela ficou assustada só com os tatuagens. Que é coisa que ela não gosta. Ela não gosta até hoje. Mas, por causa de mim, ela aprendeu a respeitar. E foi isso, gente. Eu sofri demais. Nossa, eu chorava demais. Eu não entendia por que estava todo mundo daquele jeito comigo. Porque eu não estava fazendo nada de errado. Nunca fiz nada de errado. Mas, as pessoas, elas são... São bem ruins quando elas querem, viu? E, por ser da família, a pessoa acha que pode te falar coisa absurda. Coisas que, talvez, uma pessoa de fora, ela não falaria. E isso machuca demais. Eu lembro de muitas... Eu não vou ficar citando, vou ficar falando o que aconteceu na época. O que ainda acontece, porque eu ainda fico sabendo de muita coisa que ainda falam de mim. Mas, assim, eu ficava sabendo. E eu escutava também coisa absurda. Muita coisa absurda. Mas, passou, né? Hoje em dia, o pessoal já acostumou comigo. Acho que eu já estou voltando à convivência com quem não tinha tanta mais convivência, sim. Porque a minha família é uma família muito grande. Mas, apesar de ser grande, a gente sempre foi muito unido. Tanto do lado do meu pai, que é menor um pouco. Quanto do lado da minha mãe. E, nessa época que eu comecei a ficar assim, foi muito difícil. Porque muita gente afastou. Muita gente que eu gostava muito ficava falando mal de mim por trás. Nossa, isso me magoou demais. Mas, hoje em dia, eu vejo que talvez nem fez tanta diferença, sim. Porque eu não fiquei... Eu sou assim. Eu não fiquei assim. Eu sou assim. Esse é o jeito que eu gosto de me vestir. As minhas tatuagens, pra mim, é uma arte no meu corpo. Então, pra mim... Pra eu conseguir ficar do jeito que eu queria, eu tive que passar por muita coisa. Então, uma coisa que eu deixo pra falar aqui pra vocês. É que se vocês gostam de alguma coisa, não dê atenção porque os outros falam. Não, vai fazer o que vocês gostam. Vai ser feliz. Que é o que importa, gente. E aí, gente. E aí, gente.